Dessa loja as mulheres saem completas pra qualquer ocasião, seja aí pra trabalhar ou ainda pra uma roupa mais dia a dia, mais casual ou pra uma festa, um happy hour, tem pra todas as ocasiões. Já sabe qual é? Bela Sephora. Tem tantas opções esperando por você aqui de roupas, acessórios. Dá só uma olhada na vitrine, gente. A vitrine é repleta de muita variedade de bolsas, brincos, colares, anéis, tem lenços, tem cachecol já pro inverno, tem muitas opções de cintos também. Olha só que bacana este que eu estou usando, por exemplo, nesse vestido estilo camisão que está fantástico, tendência pro inverno. Inclusive, olha que a coleção outono-inverno acaba de chegar aqui na Bela Sephora e o que eu tenho atrás de mim? Uma arara completa pra você, repleta de muitas opções, eu tenho certeza que tem aqui o seu estilo, aquela peça que cai perfeitamente no seu corpo e combina com você. Não tem como não combinar. Então vem correndo porque tem coleção nova na loja esperando por você. Não esqueça, Bela Sephora em dois endereços. Aqui na Galeria 9 de Março, na Rua 9 de Março, 774 e também no Shopping Cidade das Flores. Moda feminina de bom gosto é na Bela Sephora. Moda feminina de bom gosto é na Bela Sephora.